Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal novamente e hoje quero mostrar para você então duas formas para você fazer publicação de vídeos e imagens ali no Instagram, beleza? Vamos lá então para a tela bem rapidinho para não perder tempo e mostrar como faz, que é bem simples, fácil. Vamos lá. Ah, espera aí pessoal, antes de eu ir para a tela esqueci, né? Se você chegou agora aqui no canal, dá uma força para o canal, tá? Clica aqui no botãozinho em se inscrever, clica ali em se inscrever, tá? Dá aquela força aí, se puder deixa um like também e ative as notificações para você receber todos os vídeos novos que eu acabo fazendo, beleza? Então vamos lá, vem comigo. Bom, muito bem pessoal, aqui então no computador aqui, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês então a melhor, eu considero assim a melhor forma para vocês fazer divulgação aqui, que é no estúdio de criação, ele já foi feito e criado para isso aqui, tá? Aqui você pode programar suas postagens, você pode programar para algum dia, tá? Aqui tem aqui o calendário, você pode ver os insights aqui, eu tenho a questão de monetização para te acompanhar e tudo mais, e as suas contas do Instagram. Então, o intuito do vídeo é mostrar como publicar, simplesmente você vem aqui, se você quer fazer uma publicação no feed do Instagram ou no IGTV, tá? Até o momento, no dia que eu estou gravando esse vídeo, não tem a opção de Stories, tá? Então é só a opção aqui do feed do Instagram e IGTV. Então clica aqui no feed, vamos dizer que você queira aí um feed, você escolhe a página aí, né, o teu Instagram, né, quanto que você quer, você coloca aqui então o teu texto e aqui pode colocar a tua cidade, aqui você adiciona a tua imagem e vai clicar em publicar ou aqui em agendar. Bom, deixa eu pegar aqui uma... Tá alguma coisa aqui. Vou colocar aqui uma imagem. Fazer um teste para mostrar mais real como funciona. Pode carregar então do teu feed mesmo, da página do Facebook ou buscar no teu computador, tá? Então vou buscar aqui no computador. Vou pegar aqui uma imagem qualquer aqui. Então olha só, você vai poder publicar ela agora, ela vai ficar carregando aqui, você vai poder publicar agora, né, ou você pode programar ela aqui ou salvar em rascunho para futuramente você publicar. Então você pode clicar em programar, por exemplo, e aí você escolhe o dia e horário que vai ser publicado e clica em programar, tá? A vantagem de fazer por aqui é essa questão de você poder programar, é muito bacana isso, tá? E o mesmo acontece então aqui para o IGTV. Se você quer, você escolhe daí a sua conta, coloca aqui aí então o vídeo, adiciona o teu vídeo aí, né, coloca um título aqui, a descrição do seu vídeo, aqui embaixo você escolhe se quer compartilhar uma prévia no feed e se você quer compartilhar também, deixar aqui compartilhado na tua página, tá? Então, bem bacana, aqui na verdade não marcou porque fica automático já, tá? Aqui sim você pode escolher. Então, mesma coisa aqui, vai programar também o seu vídeo do IGTV, tá? Então, essa aqui é uma forma bem bacana aqui e o interessante é que ajuda em tudo aqui nas questões dos vídeos, vão aparecendo aqui para você juntar a quantidade aí de vídeos, de horas assistidas e tudo mais para bater um requisito para futuramente, quem sabe, você se tornar um membro monetizado e ganhar aí com o Instagram. Se você quiser saber como os requisitos e tudo mais sobre monetização, tem um vídeo meu aí no card, vou deixar aí, ou aí no meu perfil do YouTube, desce aí embaixo na minha conta, no meu canal, aí embaixo tem como monetizar, como os requisitos exigidos para a monetização do Instagram, tá? Então, beleza, pessoal, vamos lá para a outra forma agora. Bom, pessoal, a outra forma é o seguinte, você vai entrar na tua conta do Instagram, você vai entrar na conta do Instagram aqui no teu computador, vai abrir tua conta aí, ó, abrir o aconto e o que você vai fazer? Simplesmente você vai clicar aqui, ó, com o botão direito e vai achar essa opção de inspecionar, tá? Ou vai dar um F12, vai abrir a mesma coisa assim, ó, vai abrir essa janela aqui, ó, e aí o que acontece? Você vai clicar aqui nesse botão aqui, ó, Toggle Device toolbar, ele vai clicar aqui, ele vai virar um, olha aí, ó, formato de um celular, um dispositivo celular, tá? E você vai fazer o quê? Vai dar um atualizar aqui, na tua página, porque não apareceu a opção de Stories, tá vendo? Então aqui, nessa forma aqui, você consegue, né, fazer sua divulgação aqui, ó, você pode ter a questão de instalar ele na teu, aí na tua área de trabalho, para ficar mais fácil o teu Instagram, mas não é o intuito. E aqui, então, o telefonezinho aqui, você pode clicar aqui, para fazer um Stories, né, como você quiser aí, você vai poder carregar aqui um Stories, no caso, tem que ajustar daí, né, a imagem, é claro que você vai montar uma imagem daí que seja de Stories, essa minha aqui não é Stories, ela é uma imagem de Feed, e normal, e aqui embaixo, então, você pode adicionar no Feed, tá, as imagens que tu quer aí no Feed, né, vou pegar, vou adicionar como eu tinha feito aqui, opa, deixa eu voltar aqui, se eu quiser deixar maior, né, você clica ali, você clica aqui, vou pegar aquela, essa aqui, que eu já vi aqui, aquela é de Stories, então, beleza, pessoal, então, essa é uma outra forma, também, para vocês conseguirem, colocar aí, adicionar aí, fazer suas postagens, tanto no, no, no Facebook, dessas duas formas aí, muito bem, então, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo aí, espero que você tenha entendido também, como fazer, e também, que tenha até ajudado dessa forma aí, tá bom, então, eu aguardo você já no próximo vídeo, Ah, deixa só, deixa uma dica, lá embaixo na descrição do vídeo, tem alguns programas, talvez seja bem interessante, se dá uma olhada, tem algum que talvez, seja interessante para você, tá, e também tem um ebook gratuito, para você baixar, então, desce, rola aí para baixo, vai lá na descrição do vídeo, e veja tudo que tem lá, que vai ser interessante, tenho certeza que alguma coisa, pode ser bem interessante para você, tá bom, até o próximo vídeo então, e se tiver alguma dúvida, pode deixar na descrição do vídeo, ou me chama lá no Instagram, Osmarcola, beleza, até mais. E aí